E ai soberanos, isso mesmo, eu cheguei nessa porra. Pra avisar o motivo da minha ausência no canal principal. Que se dá o fato de eu ter ganhado um presentinho do nosso amiguinho Yotoba. Isso mesmo. Me deu um strike sem motivo algum. Muito obrigado. A cada dia que passa a viadagem aumenta dentro da plataforma. Tá certo. Depois eu terei uma conversa em particular com os automóveis dos responsáveis por isso. Mas por enquanto eu preciso que você fortaleça no rolê. Pois durante 7 dias eu não poderei postar mais nada. Mas o pior é que eu não posso tomar mais nenhuma notificação em um prazo de 3 meses. Caso contrário. Fudeu. Então durante esses 3 meses. Eu vou tomar as medidas cabíveis. Se for necessário apagarei todos os vídeos do canal e postarei em outro canal. E durante esses 3 meses todas as narrações serão postadas aqui nesse canal. Isso mesmo. Os soberanos da zoeira. Temos que chegar no mínimo em 50 mil inscritos. Portanto se inscreva nele agora. E compartilhe esse vídeo pra que a maior parte do público do canal principal também se inscreva. Pois eu não posso postar nada lá. E se esse canal não der certo. Eu ficarei os 3 meses sem postar porra nenhuma. E vou vender drogas na biqueira. Foda-se. Então se você gosta da narração da zoeira. E os demais conteúdos do canal. Compartilha pra caralho essa porra de vidro. E é isso. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa porra morô. Porra eu já tô nervoso pra caralho morô. Porra vai tomar no cu. Vai se fuder morô. Vai de caralho morô. Eu já tô nervoso. Eu já tô nervoso. Eu já tô nervoso. E aí